Ai, eu não acredito! O inglês me telefonou e eu não acredito! A gente fez força pra isso acontecer, né? Depois de você com esse palminho de cara que Deus lhe deu, linda como você é, não ter arranjado ainda seu milionário? Eu tava muito espantada. Custou, custou, mas valeu a pena! Imaginem eu, vizinha de Jacqueline Kennedy! Meu amor, aí é um errinho de geografia! E aquele em Kennedy, Nova York, eu queria tanto te dar umas aulinhas antes desse jantar. Ai, eu bem que precisava não sair com um homem desses na minha vida. Achei a roupa! Achei! Esse é maravilhoso, eu vou ficar belíssima! Não, 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 negativo, meu amor. É muito vulgar. Esse? Não, pode ficar bonito, você fica bonita com tudo, mas não, não, você parece que tá regredindo de gosto. Me dá desgosto isso. Peraí, eu tava vendo uma coisa aqui que vai ser muito melhor. Isso aqui é o forro. Não, 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 não venho. Ah, essa coisinha amorta é muito chumbrega, olha aí! Chumbrega, coisa nenhuma, segura aqui. Pro inglês, isso é elegantinho, meu amor. Eu quero que você vá, uma uva. Amortinho! Não, ué! Eu acho que conheço que você vai, peraí. Ah, meu Deus, eu tô tão nervosa, tão nervosa. Imagina, Rê, que ele disse que nós vamos sair, comer e dançar. Será que eu vou saber fazer isso direitinho? Não, meu benzinho, você já aprendeu a comer e a dançar. Basta se lembrar de não fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ai! Meus deuses, me deu um frio na espinha. Olha como é que eu fiquei, Rê, tô toda arrepiada. Por quê? Você sabe o que eu pensei? E se acontece comigo mesmo o que aconteceu com você e Luiz Guilherme? Se o inglês morre na hora do casamento antes de eu botar as mãos nos dólares dele? Que coisa horrível, meu amor. Vira essa boquinha pra lá e não diz besteira. Ah, Jesus, do jeito que eu ando uruquenta. Tudo me acontece. Não, mas se esse inglês morrer antes do casamento, eu me suicido. Eu me suicido! Mas o carrinho velho novo que eu comprei não é uma graça? Ah, eu preciso te contar. Passei uma noite de Natal maravilhosa com a bebê. Que bom. Depois você me conta, tá? Ah, minha filha, outro dia a gente discutiu. Que bom. Não, tia, eu não quero nem falar nisso. Depois você me leva pra dar uma volta no seu carrinho novo, velho, sei lá o quê. Ótimo. Ele tem me trazido uma sorte. Camila. Camila, eu preciso conversar com você. Que isso? Solta o meu braço. Só depois que eu conversar com você. Ô, seu Ariovaldo Almeida Prado, que deixava do meu carro. Que moleza! Aparício, eu acho melhor você não ir com este carro. A vizinhança toda vai reparar. E depois a Fefe já brigou tanto com você por causa disso, Aparício. Fefe que vai caçar sapo com bodoque. Eu adoro dirigir esse meu carrinho, entendeu? É muito melhor de ficar aqui discutindo com vocês. Ô, Ariovaldo! Não sei por quê. O Aparício insiste sempre em nos ofender assim, Aparício. O Aparício sempre foi assim desde mocinho. Você que nunca reparou. Não, meu amor de Deus, não. Não, Tarninho, não, não. Não, meu amor de Deus. Não. Se você for embora o cadáver, sua mãe vai ficar pra sempre na sua consciência. Tarninho! Ai, meu Deus do céu! Pelo amor de Deus! Tá vindo! Tá vindo! Porra, porra. Onde é que você vai me levar? Vocês já vai ver. Vocês já vai ver. Vem. Olá, mãe! Eu não ia te abenhar. Eu não ia te assaltar de mim, mãe! O que é 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 Não, 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 não! Esse empregado não tem nada a ver com essa charopada! Escuta aqui a sua chararaca! Ou a sua caça vela? Chega! O que foi isso? Uma explosão! É uma explosão? Aparício! O seu irmão!